E mais de 148 mil agricultores de 151 municípios que aderiram ao Garantia Safra vão receber neste mês a primeira parcela do pagamento adicional relativo à Safra 2011-2012. Os pagamentos serão nas mesmas datas do calendário de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. Todas as informações estão no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.